Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma resenha. O livro de hoje é Dona Leopoldina, a história não contada, a mulher que arquitetou a independência do Brasil, de Paulo Rezuti. Bom gente, para começar quero falar aqui que eu gosto muito do Paulo Rezuti, eu sigo o canal dele, é um canal sobre história, né, sobre personagens históricos e história em geral, principalmente história do Brasil, um canal muito bacana e se esse vídeo chegar a ele, Paulo Rezuti, eu gosto muito de você, gostei muito do seu livro também e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Dona Leopoldina. Bom, esse livro aqui vai contar a história da Imperatriz Leopoldina que foi a primeira esposa do Dom Pedro I, né, então ela era uma jovem austríaca que veio da Áustria, de uma família muito real, mas muito real mesmo, dos Habsburgo, uma dinastia muito famosa, muito rica e muito importante, né, para casar com o Dom Pedro I aqui no Brasil. E coitada, realmente ela sofreu aí uma série de abusos e eu vou confessar para vocês, eu gosto de ler livros históricos, né, esse é o primeiro livro do Rezuti que eu leio, conforme eu falei, eu assisto bastante aos vídeos do canal dele, mas eu não tinha lido, né, nenhum livro dele, estou muito curiosa para ler o Dom Pedro II, que eu adoro o Dom Pedro II, né, e eu fiquei com dó dela, gente, eu juro, eu li esse livro, assim, empolgadona até metade. Quando ela casou e começou a ter filhos e começou a Marquesa de Santos e aquela coisa toda, eu comecei a ficar com dó, eu comecei, começou a ficar uma leitura pesada, assim, de ver tudo que ela passou, sabe quando fica aquele negócio, você fica meio engasgada? Então, assim, foi uma leitura que eu gostei, mas até metade do livro que contou a infância, a adolescência dela, tudo eu achei muito legal. Mas depois daquele sofrimento todo, todas as humilhações que ela passou, realmente foram um pouco difíceis de engolir. Então o livro vai ter uma biografia muito bem escrita, é muito gostoso de ler, né, é um texto bem fluído, bem legal, e vai contar a história da Leopoldina, e desde a infância dela, toda a educação esmerada que ela teve, ela foi uma das jovens mais bem educadas de seu tempo, assim, né, a irmã dela casou com o Napoleão, então foi de uma família muito importante mesmo. E com o intuito de expandir aí o domínio dos Habsburgo, o pai dela negociou o casamento com o Dom Pedro I aqui do Brasil, né, lembra que em 1808, Dom João VI e a corte toda, Carlota Joaquina, o Dom Pedro era menino, né, eles fugiram para o Brasil por causa das guerras, né, das guerras napoleônicas. Então Napoleão prometeu invadir Portugal, ele pegou e veio embora, Dom João VI e toda a corte veio embora. Isso daí eu falei um pouquinho na resenha do livro em 1808, se você não viu ainda, dá uma olhadinha que eu já fiz a resenha, tá? E veio pra cá, o Dom Pedro cresceu, tinham que arrumar uma noiva pra ele, né, e daí negociaram lá, casaram-se por procuração, porque eles não se conheciam, como era muito comum na época, e a coitada da Leopoldina casou com o Dom Pedro, pegou o navio, veio embora pra cá numa viagem péssima, né, uma viagem demorada, ruim, largou a família todinha pra trás e veio morar no Brasil. Daí você imagina uma jovem austríaca, ilustrada, educada na corte, veio morar no Brasil com esse calor que faz aqui, então ela sofreu muito a adaptação. Teve uma novela até, eu assisti alguns capítulos, eu não assisti todos não, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas uma novelinha das seis que passou aí faz o quê? Uns dois anos, mais ou menos? Que contou mais ou menos essa história e tal, mas tinha personagens fictícios lá no meio, etc. Tinha até um José Bonifácio que era muito amigo dela e tal, mas contou mais ou menos a história. Então, pensa, e ela veio apaixonadíssima, assim, pelo Dom Pedro, sabe? Ela veio muito apaixonada, achando ele maravilhoso e como ela era muito católica, tinha muito aquele negócio do fervor religioso, da caridade, da mulher cumprir o destino dela de casar e se ela era uma nobre, né, de casar ali e servir a sua própria pátria, tendo muitos filhos, muitos herdeiros. Então, ela levava isso muito a sério e eu imagino que ela tenha sofrido muito, né, na adaptação aqui com o povo brasileiro, com o clima, com tudo, e o noivo não era aquela flor de delicadeza que ela imaginava. Então, realmente, ela deve ter sofrido muito. Bom, no livro, o Paulo Rezuti, ele conta com riqueza de detalhes, ele cita documentos, tem fotos muito legais aqui no meio, né, contando toda essa saga da Imperatriz Leopoldina com o Dom Pedro, quando eles começaram a ter filhos, alguns filhos morreram, porque naquela época, né, muitas crianças morriam por doenças ou por má formação. E há coisas até que foi bem por um tempinho, até que entrou a Marquesa de Santos no meio da confusão, que foi a amante mais famosa de Dom Pedro I, né, a Domitila. E, realmente, o Dom Pedro teve o sadismo aí de contratar, né, entre aspas, a Domitila pra ser dama da corte ali, dama da rainha, ou seja, conviver diretamente ali dentro do palácio, né, é complicado. Eu gosto do Dom Pedro I, eu já falei sobre ele no livro aqui, em 1822, né, lembra que eu fiz a resenha? Já fiz a resenha também. Acho que ele foi importante, mas nesse ponto aí, gente, não tem como defender o cara. Realmente, ele pisou na bola com a Leopoldina, viu? Eu sei que depois ele meio que quis, né, se emendar na guerra contra o irmão dele lá, que deu golpe lá em Portugal, foi lá na cidade do Porto, lutou pra caramba. Mas o que ele fez com a Leopoldina não é legal. Não tem como a gente passar um pano e falar, olha que bacana. Não tem como. Bom, então o autor vai analisar também aqui sobre o papel da Leopoldina nos bastidores da independência do Brasil. O quanto ela articulou, como é que ela participou ali, o apoio que ela deu ao marido, né, como tudo foi meio que influenciado por ela. E eu achei legal também a parte em que conta como ela foi equilibrando o negócio da independência do Brasil e o negócio de se comunicar com o pai dela e falar, explicar para um monarca também, né, sobre um país virar independente, deixar os laços com o Portugal. Então, é muito interessante. Eu fiquei muito interessada em ler essas cartas da Leopoldina. Devem ser coisas muito curiosas. O autor certamente leu, né, devem ser muito curiosas as cartas que ela mandava. Achei muito interessante ele falar que para a irmã dela ela escrevia de um jeito, para o pai ela escrevia de outro. Se ela sabia que a carta ia ser interceptada por alguém, é ser lida por alguém para ver se tinha alguma coisa, né, que não podia ser mandada e tal. Como ela mudava o jeito de falar. Então, eu acho tudo muito interessante. E eu imagino que ela deva ter escondido muita coisa do que ela passou. O que os historiadores descobriram sobre os sofrimentos dela. E eu acho que não foi nem metade do que ela sofreu nas mãos do Dom Pedro e da própria Marquesa de Santos. Porque, às vezes, ela tinha vergonha, né. Então, acho que é um caso muito famoso de abuso doméstico, de relacionamento abusivo. Enfim, né. Eu fiquei triste por causa disso, né. O livro é excelente, mas eu fiquei triste de ver o quanto ela foi abusada psicologicamente, moralmente, o quanto ela se segurou para ter aquela... para ficar no salto, para não fazer nenhum escândalo e prejudicar também o governo do Pedro I. Ainda teve essa consideração com ele. Acho que pensando nos filhos também, que tipo de reino ela deixaria para os filhos, que tipo de país. E o esforço dela parece que serviu para alguma coisa. Porque o Pedro II, né, o Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, ele ficou, acho que, 49 anos no trono até ter o golpe da República. A República foi um golpe militar, conforme eu falei para vocês no 1889, que também eu já fiz resenha aqui no canal. E, realmente, ele ficou em meio século, né, no trono e tal. Foi um bom governante. E acho que valeu a pena, né. É difícil falar valeu a pena, porque ela passou por poucas e boas. Conforme eu falei para vocês, eu tenho muita curiosidade para ler mais sobre o Pedro II. Eu não sei se o Resulte já lançou o livro sobre o Pedro II, né. Eu gostaria de ler. Eu tenho mais interesse no Pedro II do que no Pedro I, porque eu acho ele uma figura muito mais interessante. Gostaria de ler mesmo a biografia dele para ver o que aconteceu. Gosto muito de pesquisar sobre... A história da morte dele foi uma coisa muito estranha, né. Que ele saiu na carruagem, tomou um monte de friagem, depois morreu na cama ali num hotel barato em Paris, né. Foi meio triste, assim. E ele foi uma criança meio triste também, porque ficou sem pai, ficou sem mãe, ficou sem a madrasta. Então, é bem complicado. Mas tem muita curiosidade de ler também sobre o Pedro II, que é um personagem que me interessa bastante. Sobre a Leopoldina, eu acho que ela é um personagem interessantíssimo. Vale muito a pena ler esse livro, né. Mesmo com os sofrimentos dela, eu acho que ela tinha muita coisa para dizer. Conforme eu falei, gostaria de ler as cartas dela. É um personagem riquíssimo. É uma pessoa que sofreu muito, morreu jovem. Acho que ela morreu com 29 anos. Não tenho certeza. 29, 30 anos, né. Ou 27, 28, sei lá. Morreu jovem, antes dos 30. Teve vários filhos. Acho que foram nove filhos que ela teve. E não é fácil, né. Imagina o cara colocar ali a domitila dentro do palácio, que é aquele museu que pegou fogo, lembra? Do museu que pegou fogo. É onde eles moravam ali, lá do Rio de Janeiro, né. E, nossa, muito... Sabe, não precisava ficar... Trazer a domitila para morar ali no palácio. Mas dizem que o Dom Pedro I tinha um gênio assim que ninguém conseguia domar, né. Um gênio indomável, só fazia o que ele queria. Arrumava muitas confusões por isso. E parece que ele se arrependeu depois, né. Que ele ficou todo choroso quando ela morreu. Que ela morreu de maneira meio trágica. Ela ficou doente, definhou e morreu, né. E que ela teve um aborto, que foi mal sucedido. Ela perdeu uma criança. E daí ela começou a ficar cada vez pior. E parece que a situação psicológica dela influenciou muito nesse negócio dela morrer. E a gente sabe, a pessoa está ruim, está deprimida, está péssima. Ela vai ficar debilitada mesmo, né. O jeito que você interpreta as coisas é ruim. E pelas últimas cartas que ela escreveu, ela estava muito mal mesmo, né. Então é complicado. De qualquer forma, para você que gosta de história, eu sugiro fortemente. O livro é muito gostoso de ler. Você vai lendo assim, você fica curioso, não quer parar, né. E eu só parei de ler um pouco, assim, na época que começou, na parte aqui que começou o negócio do abuso doméstico, do relacionamento abusivo, entendeu. Que daí começou a me dar uma... Mas depois eu terminei de ler e tal. Valeu muito a pena a leitura. Eu super recomendo para vocês. Ah, e lembrando, se você quiser comprar esse livro no site da Amazon, dá uma olhadinha que eu vou deixar o link aqui embaixo. O meu eu comprei lá com um pequeno desconto. E você, já leu esse livro? Você gostou? O que você acha da Imperatriz Leopoldina? Deixe seu comentário aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe o que fazer. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Tchau, tchau.